Olá, eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto. Quem está lá é a repórter Luana Karen, que tem as informações do dia do presidente. Olá, Luana. Olá, Roberto. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda aqui no Palácio do Planalto. Ele tem duas reuniões na parte da tarde. A primeira, às duas horas, é com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Santos Cruz, e o governador de Roraima, Antônio Denário. Às três da tarde, o presidente se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nessa reunião, o presidente deve tratar da nova Previdência, que está em análise na Câmara dos Deputados. O relator da proposta da Comissão de Constituição e Justiça, deputado delegado Marcelo Freitas, deve-se reunir com parlamentares e líderes de partidos para discutir mudanças no parecer. Integrantes da equipe econômica já indicaram que o governo está disposto a ceder em alguns pontos, desde que se mantenha a economia prevista e também o impacto fiscal. A expectativa é que o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, entregue a deputados do Centrão uma lista com pontos em que o governo estaria disposto a ceder. Amanhã, tudo isso deve ser colocado na mesa, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que vai julgar, vai votar aí o parecer do relator da proposta. Essa reunião está marcada para as duas horas da tarde. No mesmo horário, a Comissão de Legislação Participativa vai realizar também uma audiência pública para discutir a nova Previdência. Roberto, voltamos com você. Está ótimo. Muito obrigado, Luana, pelas suas informações. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lança hoje, em Cuiabá, a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe, com ampliação do público-alvo. Agora, além de crianças e gestantes, também fazem parte da lista trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, idosos, professores, entre outros. A meta é vacinar mais de 58 milhões de pessoas. E a campanha vai até 31 de maio. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho